O Sérgio tem na sua fruteira mais abacates do que bananas e tem mais bananas do que cerejas. A representa o número de abacates que o Sérgio tem, B representa o número de bananas e C o número de cerejas. Vamos comparar as expressões B mais C e A. Qual das afirmações estará correta? Será B mais C maior do que A? Será menor do que A? Ou as duas quantidades serão iguais? Ou não existe informação suficiente para descobrirmos? Como habitualmente, parem o vídeo e tentem resolver isto sozinhos. Agora vou trabalhar convosco nisto. Ok, deixem-me só escrever a informação que nos deram. Dizem-nos que A representa o número de abacates, B o número de bananas e C o número de cerejas. Aqui temos mais abacates do que bananas, então A é maior do que B. E dizem-nos também que temos mais bananas do que cerejas, então B é maior do que C. Poderíamos reescrever isto como A é maior do que B, que é maior do que C. Ou poderíamos reescrever que C é menor do que B, que é menor do que A. Essencialmente é esta a informação que nos dão. Então vamos ver qual destas afirmações é verdadeira. B mais C é maior do que A, B mais C é maior do que A, B mais C é menor do que A. Uma coisa que podemos fazer é tentar relacionar alguns valores, alguns números, de forma a ver se conseguimos obter combinações que sejam consistentes com algumas destas informações, que nos permitam escolher alguma destas opções, ou verificar que não temos informação suficiente para responder. Em geral, esta é uma boa estratégia para coisas assim onde lidamos com quantidades muito abstratas. Vamos fazer aqui uma tabela. Então A e depois B e C, e ver se consigo também descobrir quanto é B mais C. Então isto vai ser A, B, C e isto é B mais C. E podemos comparar isso com A. Então vamos ver uma situação em que... Vamos ver se conseguimos tornar B mais C maior do que A. Ambos têm que ser menores do que A. Vamos ver. Se C for... Se C for 5 e B for 6 e vamos supor que A é 7. 7. Nesta situação, B mais C será igual a 11. Então conseguimos ter aqui uma situação onde B mais C está próximo de A, em que B mais C é maior do que A. Conseguimos encontrar este cenário. Vamos ver se conseguimos encontrar um cenário em que B mais C seja menor do que A. Bem, poderíamos fazer o mesmo B mais C. 6, 5... Poderíamos fazer A maior do que 6 mais 5. A igual a 12. Portanto, nesta situação, na primeira situação, temos B mais C maior do que A. Na segunda situação que temos aqui, B mais C é menor do que A. Então, dependendo dos valores que A, B e C possam ter, encontramos estas restrições e reparem em ambas as situações A é maior do que B, que é maior do que C e poderia ser qualquer uma destas opções. Então, imediatamente, isto diz-nos que não temos informação. Que não temos informação suficiente para responder. Sim, simplesmente não temos informação suficiente para responder. Até posso arranjar um cenário em que B mais C é igual a A. Se for 6, 5 e 11, então B mais C é igual a A. B mais C é igual a A. Portanto, com base na informação que nos deram, nenhuma destas opções é possível. Não temos informação suficiente para responder.